Oi Milder, Amanda falando com você, tudo bem? Vamos continuar com essa sequência de tutoriais com várias dicas super rápidas e práticas para você configurar o seu site no smartphone. E a dica número 2 é como você inserir um temporizador e colocar duas cores nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no menu lateral, em elementos, vou pesquisar por temporizadores, vou escolher o formato circular e ele foi adicionado no meu cabeçalho. Quando eu passo o mouse eu consigo ver a linha que separa e até está cortando aqui o meu temporizador. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em editar elemento. Em configurações gerais eu consigo colocar os dias para esse meu cronômetro. Eu vou colocar 10 dias e o tamanho do temporizador. Em cores geral eu vou fazer uma brincadeira que é deixar ele de duas cores. E eu vou inserir essas duas cores utilizando um extensor que chama Color Pick. Eu vou deixar o link para vocês na nossa central de ajuda. E no nosso vídeo de apresentação dessa playlist de tutoriais eu também falo sobre como utilizar o Color Pick. Então assista o primeiro vídeo dessa sequência de tutoriais. No primeiro momento o que eu vou fazer? Eu quero mudar as cores vermelho para as cores de azul. Eu vou utilizar essa página como parâmetro para pegar as cores e vou habilitar o extensor Color Pick. Vou pegar a primeira cor, copio esse número, venho aqui na cor de fundo, vou colar essa cor, muito bem. E vou para a cor de efeito. A cor de efeito eu quero pegar esse azul mais piscina, vou copiar, volto em efeito de cor de fundo, coloco o efeito e pronto. E eu já consegui mudar as cores do meu temporizador. E conforme for passando os dias, as horas, os minutos e os segundos, a segunda cor, que é a cor de efeito, vai ficar diferente do tom mais escuro. Agora eu vou utilizar essa segunda linha pontilhada verde para centralizar aqui no desktop e vou ir para a versão do celular. Antes nós configuramos a logo aqui no celular e agora eu preciso configurar esse cronômetro, esse temporizador. E para editar esse temporizador aqui no smartphone, eu vou, ao invés de clicar no temporizador, eu vou clicar na logo, em avançado, e vou dar um espaço para baixo. E assim eu consigo o distanciamento aí da logomarca para o temporizador no mobile. E essa é a segunda dica, como que você pode inserir um temporizador de duas cores. Obrigada por assistir e até a próxima dica, que vai ser a dica número 3.